Olá, olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui essa noite. Bom, hoje a gente vai conversar com o doutor Braulio sobre a gestação aos 40 anos, né? Uma das palavras que eu mais ouço aqui é risco. Então, todo mundo escreve desesperado ali, o médico falou que é uma gestação de alto risco, tem muito risco. E afinal, né? Hoje a gente vai entender quais riscos são esses e se é tudo isso mesmo ou não. Desmistificar algumas coisas aqui. Deixa eu já chamar o doutor Braulio. Olá, doutor. Olá, Lili. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Joia, doutor. Obrigada pela sua participação. Estou muito feliz em recebê-lo aqui. A gente já conversou outras vezes, mas nunca por aqui. Então, uma honra para mim. Admiro demais o seu trabalho. Acho que vai ser bem produtivo aqui hoje. Ah, que bom. Obrigado. Eu também admiro bastante o seu trabalho, bastante o seu empenho em falar com as mães. Mãe aos 40, né? Que é, inclusive, o nome do seu Instagram. E, realmente, tem muitas coisas a serem desmistificadas desse assunto. Isso. E aí, eu não conseguia pensar num nome melhor, porque eu sinto muita falta de encontrar o humanismo, sabe? Nos médicos. Inclusive, alguns que eu entrevisto também. Eles ficam muito apegados aos números e esquecem que atrás dos números tem pessoas, né? Então, por isso que foi a primeira pessoa que eu pensei. Que bom que o senhor topou. Doutor, vamos, então, começar do início, né? Eu até dei uma olhada no site do Ministério da Saúde, né? E, realmente, eu encontrei lá que uma gestante de 40 anos é considerada uma gestante de alto risco. Porque ela está mais propensa a doenças pré-existentes, né? Tipo obesidade, diabetes, hipertensão. E aí, eu queria entender. Isso é um fato, hoje em dia, no Brasil? Isso tem números que mostram que isso acontece mesmo mais com a mulher de 40 anos? Quais, afinal, são esses riscos? Eu queria entender um pouquinho melhor. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, tem algumas questões que são bem interessantes nesse assunto, né? Se a gente pegar os livros da década de 70. Eu tenho um livrinho lá, que é ginecologia. Até estava com Y, ginecologia, no final, né? Se você abrir o livro, está escrito farmácia com PH. Ah, então, livro antigo, né? E tinha um capítulo lá que chamava gestante idosa, né? E eu falei, ué? Década de 70, já existia mulheres que faziam uma fertilização, por exemplo, quando eram idosas, né? E tinha esse nome, né? Porque, para mim, gestante idosa é acima dos 60 anos, né? E na década de 60, né? 70. Aí eu fui ver que a classificação, naquela época, colocava as mulheres de 35 anos como grávidas idosas, né? Aí, tipo, ah! Como assim, né? E aí a gente sabe que isso caiu bastante, apesar de a gente saber que tem algumas diferenças na faixa etária acima de 35 anos, mas que não são tão, assim, grandes quanto se imaginavam no passado, né? Antes, realmente, a pessoa era colocada numa redoma de vidro e do tipo, ninguém toca, ninguém relança a pessoa que ela vai quebrar porque ela é grávida acima dos 35, né? Só que o que foi acontecendo muito é que, com a evolução da sociedade, do mercado de trabalho, das mulheres do mercado de trabalho, das mulheres que estudam, que fazem faculdade e tal, e aí vão deixando, né? Postergando a época de engravidar. Começou a aparecer muitas mulheres grávidas acima de 35 anos e foi possível, inclusive, que isso fosse estudado de forma mais palpável, né? Não só um achismo. Ah, eu acho que se engravidar depois dos 40 tem um risco e sim, foram vistos os números, né? E esses números, eles importam porque os números que embasam a evidência científica para a gente conseguir concluir alguma coisa, né? Só que tem maneiras e maneiras de olhar para esses números e maneiras e maneiras de falar esses números. Eu vou dar um exemplo, tá? Se eu falar da seguinte forma, mulheres que ficam grávidas acima de 40 anos triplicam a sua chance de ter bebê com síndrome de Down. Esse é um jeito de eu falar. Só que a mesma coisa, eu posso dizer o seguinte. Mulheres abaixo de 40 anos têm um índice de uma a cada mil têm um bebê síndrome de Down. Acima de 40 anos, três a cada mil têm síndrome de Down. Portanto, há uma chance triplicada de ter um bebê síndrome de Down que ainda assim é muito baixa perante a chance de não ter um bebê síndrome de Down. Então, a questão, a maneira de falar importa bastante, mesmo você olhando para os números, né? Porque uma coisa é você falar triplica, a outra coisa é você falar, tá, triplica, mas vamos ver o quanto que é esse triplica. Triplica de a cada mil mulheres grávidas. Se antes tinha 300, agora tem 900, então realmente a maioria vai ser um problema. Não, mas o número é que a cada mil mulheres grávidas de uma aumenta para três o índice. Por exemplo, de síndrome de Down, né? Estou citando síndrome de Down que é a mais comum das síndromes e que é a que mais se fala. Tem várias outras síndromes e que elas não são inerentes à idade, né? Mas tem explicação também o porquê acontece na mulher quando está acima dos 40 anos, né? Se você quiser, eu posso falar disso. Sim. Sim, acho que vale a gente falar, mas o que o senhor falou é muito interessante, porque assim, gestante idosa, e você sabe que muitas que eu entrevisto aqui, que me escrevem, os médicos ainda usam esse termo, e eu fico assim impressionada. Até eu trouxe aqui a Giovana Balogui para falar que ela está grávida, né? Estava do terceiro filho com 38, e ela falou que estava passando no SUS, tal, normal, e aí o médico virou para ela e falou, você sabe que você é uma gestante idosa, né? Aí ela caiu na gargalhada. Falei, é mesmo? Não sabia. Porque é um contraseito, né? A mulher está ali no auge da sua vida, conquistando a carreira, está mais decidida, tem o maior equilíbrio financeiro, e aí de repente ela vai no médico. Isso é muito comum aqui, doutor. Tipo assim, ó, nove em cada dez. Escreve arrasada, porque ela sai da consulta, e tipo assim, o médico não pediu o exame, ainda não pediu nada. Quando ele vê lá no prontuário a idade dela e fala, nossa, mas você está tentando engravidar, você está com 39? Nossa, a chance, você sabe, né? São menos de 10%. Se eu fosse, você já procurava um especialista em reprodução assistida, e às vezes até já indica, e é um balde de água fria, porque é justamente isso que o senhor está falando. É a forma como isso é dito, né? Você pode dizer os números, mas você tem que entender que ali tem uma pessoa, né? Então, você sabe que... Isso também serve, doutor. O senhor falou de síndrome de Down, mas a gente ouve muito falar de diabetes gestacional, de hipertensão. Isso, tem dados mesmo? A mulher de 40 anos, ela tem mais chances de ter isso e tem a ver com a idade, porque ela já está mais velha, tem hábitos, os hábitos errados que ela já tem, ela já leva por mais tempo. Então, qual que é a relação para a gente entender esse risco? Tá. Então, vamos lá. Vamos por partes. A primeira parte de todas é que eu vou pedir para você não me chamar de doutor, porque eu não tenho doutorado, então pode me chamar de braulho, o que fica tudo certo. E muito menos de senhor, porque senão eu vou me achar idoso também e eu não sou idoso. Eu estou acima de 40 e não sou idoso. Espero chegar um dia a ser idoso, mas no momento ainda não sou. E aí, esse ponto, ele pega muito, porque assim, há uma confusão de algumas questões, né? Porque, o que que acontece? A mulher, quando ela nasce, a menina, quando nasce, ela já nasce com seus ovários, certo? Então, esses óvulos, eles não vão surgir durante a vida dela. Eles já nascem com a bebezinha mulher. Ou seja, quando a mulher tem 40 anos de idade, os óvulos dela também tem 40 anos de idade. É diferente do espermatozoide masculino, que ele é produzido diariamente. Então, ele está novinho, né? Apesar de que já tem trabalhos mostrando que a idade paterna também influencia um pouco, tá? Mas, pelo menos na questão da produção, né? O óvulo está lá há muito tempo. Então, esse talvez seja um fator que mostra a única diferença que tem numa gravidez acima de 40 anos comparada a uma gravidez abaixo de 40 anos. E aí, a gente vai ver, então, a idade do óvulo. Portanto, ele é um óvulo... Vamos imaginar que a gente tem sementes para plantar uma planta. E você tem uma semente novinha e uma semente mais velha, né? A semente novinha, ela tem a tendência a dar uma planta mais vigorosa e a semente mais velha nem tanto, né? Se ela tiver já quase quiescente, já quase não mais sendo útil, né? Mas não quer dizer também que a semente mais velha possa dar uma baita numa árvore bonita, né? Não quer dizer, né? Mas, em geral, se a gente pegar mil sementes novinhas e mil sementes mais velhas, no grupo de mil sementes novinhas terão árvores mais frondosas e mais bonitas do que em mil sementes mais velhas, né? Mas no meio dessas mil sementes mais velhas terão várias ali que ainda estarão funcionando muito bem, obrigado e tá tudo certo, né? Então, a grande questão que muda alguns parâmetros, né? Tem números, sim. Aumenta um pouco a chance, um pouco, tá? A chance de diabetes gestacional, aumenta um pouco a chance de hipertensão, aumenta um pouco a chance de trissomias, né? Que são, principalmente a do 18, que é a síndrome de Down. Só que tudo aumenta um pouco. Então, se a gente olhar, tanto que eu nem sei de cabeça esses números, nem me importa saber de cabeça esses números, entendeu? Porque tem um outro fator que ele vem antes da idade da pessoa pra eu saber se tá tudo bem com esta sementinha, né? que é a saúde dessa pessoa. Mais vale uma mulher de 45 anos que está bem saudável, ou seja, ela não tem diabetes nem hipertensão, faz atividade física e come tudo certinho, comparado a uma que tenha 30 anos, mas que tá hipertensa, diabética, obeso. Entendeu? Então, o fator idade, ele não é o primeiro fator. Tá? Primeiro lugar vem a qualidade de vida dessa pessoa, se ela é sedentária, não é, se ela tem uma boa alimentação ou não, pra depois eu pensar na idade. Então eu nem... E outra, né? Que eu acho que é uma coisa mais importante até. Tanto eu como obstetra, quanto a mulher que estará grávida com 40, 42, 45 anos, ela já está grávida. Eu não tenho o que eu mudar nisso. E falar assim, ah, não, olha, você é uma grávida idosa, então agora vamos parar com essa gravidez aqui e vamos acabar com... Não, não vai ser assim. A pessoa engravidou e a pessoa escolheu engravidar naquele momento. Então eu tenho que cuidar da mesma forma que outras pessoas. E não tem diferença tanto que essa classificação gestante idosa, ela caiu, né? Não existe esse nome mais. Esse nome não existe, tá? O que existe é o seguinte, quando a gente chama de gestação de alto risco, o grande problema aqui na classificação obstétrica só tem dois tipos, ou a de risco habitual ou a de alto risco, né? Não existe um risco intermediário. Mas se existisse uma classificação de risco intermediário, talvez essa pessoa seria colocada no risco intermediário, assim, por exemplo, com uma grávida de gêmeos, independente da idade. A grávida de gêmeos não é de alto risco, mas ela colocaria numa gravidez num risco intermediário. E existem várias outras questões que poderiam ser colocadas num risco intermediário, né? E a idade seria uma delas, que não ficaria lá junto com o alto risco, que é realmente a diabetes gestacional, que é a hipertensão, ou a diabetes clínica, hipertensão clínica, que aí são outros fatores de risco, sim, pra essa pessoa independente da idade dela. Agora, doutor, pra uma mulher, claro que aquela que já engravidou, ela vai se cuidar, mas tem diferença, por exemplo, no pedido de exames? Pra uma mulher com menos de 35 anos e pra uma de 40 anos, tem algumas coisas que tem que avaliar melhor ou não? O pré-natal é o mesmo pras duas? Tem pequenas diferenças, não são grandes diferenças, tá? Por exemplo, uma mulher que tá com 20, vamos comparar uma de 25 anos com uma de 45, tá? Pra ficar dois lados bem. A de 25 anos, se ela tiver muito bem de saúde, né, peso, comparado à sua altura, alimentar-se muito bem, não tem pressão alta, não tem diabetes, eu poderia não pedir exame de tireoide, por exemplo, pra essa mulher, porque me parece pela clínica dela que tá indo tudo bem. Já de 45, de rotina, eu teria que pedir exame de tireoide pra saber como é que tá o metabolismo dela, tá? Outra questão que aumenta o pedido. É interessante pras mulheres acima de 40, eu saber se a placenta se adaptou bem ao útero dela e aí pra isso a gente pede um exame que se chama ultrassonografia obstétrica com Doppler, que pede na faixa de 28 semanas, que é pra saber se a placenta adaptou bem, porque se não se adaptou bem, ela terá uma chance maior de ter hipertensão no final da gestação, né? Então, através disso, eu vou saber e na mulher de 25, teoricamente, esse exame não precisaria, né? Mas, sinceramente, eu, na minha prática, pelo menos na minha prática de consultória, eu tô falando a minha opinião, né? Eu, se eu te falar que eu nem lembro se a pessoa tem 40 ou se ela tem 25, 45, em relação a eu pedir exames ou não, ou fazer alguma conduta diferente, eu tô falando esse tipo de conduta, por exemplo, num ambulatório do SUS, que as coisas são bem restritas em relação a pedir exames. Eu trabalhei 13 anos no SUS, então eu sei como funciona, né? Então, eu, por exemplo, eu não pediria esses exames pra uma mulher de 25, mas eu pediria pra uma de 45, entendeu? Exame de tireoide, exame de Doppler, tá? E só. Se a gente for refinar isso, né? Refinar, eu digo no sentido de... Aí tem que ser pessoas que tenham condições financeiras, inclusive, porque nem convênios cobre isso que eu vou falar, tá? São os exames mais específicos ainda da parte de investigação genética, tá? Que são exames que custam na faixa de 2 a 5 mil reais pra fazer em laboratório, tal, que através do sangue da mulher você descobre a genética do bebê pra saber se tem algum problema ou não. Isso pode ser um extra, assim, se alguma mulher quiser fazer, mas não é algo que tem que ser feito porque a pessoa tem mais de 40 anos, entendeu? E mesmo que faça também, né, doutor, no Brasil não é permitido você fazer nada, alguns países até liberam que você interrompe uma gestação, você descobriu uma síndrome, mas aqui você só vai saber antes da criança nascer que ela teve uma síndrome, né? É só pra isso que ele vai servir, né? Ele não vai, ele vai prevenir alguma coisa, assim, no sentido de preservar a saúde dessa criança ou dessa mãe ou não? Não, essas síndromes que são descobertas, não porque as síndromes morfológicas, né, quando a gente consegue ver a formação, isso dá pra ver pelo ultrassom morfológico, por exemplo, se o bebê tiver hérnia diafragmática, isso tem como fazer cirurgia intraútero, né? Então isso é bom saber, mas isso dá pra ver pelo ultrassom morfológico, isso não precisa de um exame de sangue pra descobrir, né? Ou seja, descobrir síndromes genéticas que são só sanguíneas, elas só vão antecipar o conhecimento da mãe e do pai sobre aquela síndrome e eles se prepararem melhor psicologicamente pra isso, mas realmente não vai mudar o desfecho na maioria das vezes, a não ser realmente nessas síndromes que são morfológicas, que você consegue ver pela formação um problema que você tem uma conduta a ser feita durante a gravidez. Como você falou, no Brasil não é permitido que retire o bebê, que causa... Não, a palavra não é aborto, porque o aborto é até... O aborto precoce é até 12 semanas, o tardio é até 20, né? Mas acima de 20 já é um óbito fetal mesmo, né? Ou um óbito neonatal caso o bebê nasça e morra depois, né? Então é metade da gestação que determina se é um aborto ou se é uma morte, né? Mas o Brasil não tem permissão para que seja feito realmente nada com os bebês que tenham síndrome e que a gravidez vá até o final, né? Sim, sim. Doutor, na sua prática aí como médico... Desculpa, é... Vou te chamar de doutor. Vou tentar não chamar. É o óbito. Me chama de bravo. Tá lá. Você tem bastante pacientes acima de 35 anos ou não? É o que eu mais tenho. Hoje em dia é o que eu mais tenho. No passado quando eu atendi ambulatório do SUS eu estava até hoje mesmo conversando com um casal sobre isso que a cada 10 mulheres que eu atendia 9 eram adolescentes. Mas hoje eu atendo em âmbito privado apenas então normalmente são pessoas que tiveram uma carreira profissional e que deixaram para engravidar mais tarde então vamos colocar que a cada 10 mulheres que eu atendo 6 ou 7 são acima de 35 anos com certeza, né? Ou seja, a maioria, né? Olha só mais da metade e é super importante a gente falar disso mesmo porque eu estava dando uma olhada nos dados do IBGE e nos últimos 20 anos aumentou 50% o número de mulheres que engravidaram aos 40 a 44 anos. Então eu acho assim a gente tem aí uma realidade que não vai mudar tão cedo, né? A gente sabe disso cada vez mais a gente vai ter menos filho e mais tarde e ao mesmo tempo a gente tem por um lado um terrorismo médico sabe? Eu chamo assim sem medo porque os depoimentos que eu recebo assim é de chorar mesmo e aí uma mulher que já estava se sentindo incapaz de gerar um filho com 40 anos ali 39, 40 quando ela sai do consultório com esse balde de água fria ela vai se sentir muito mais incapaz vai ficar ansiosa tem algumas que ficam um pouco depressivas e vai gerar um ciclo doutor Braulio que só vai piorar aquela chance mesmo dela ter um bebê porque o nosso organismo ele é inteligente ele te traz quando você está preparada então eu acho que é super importante a gente esclarecer isso e dizer que sim é mais difícil engravidar é um pouco mais difícil engravidar mas também não é impossível tem histórias aqui de mulheres que engravidaram com 47, 48, 45 então eu acho que é isso que falta personalizar o atendimento tratar cada mulher de acordo com o histórico dela e com a vivência dela que vai fazer toda a diferença sabe de uma coisa ali outra coisa eu penso que assim em todas as áreas tem profissionais bons e ruins seja na medicina na engenharia na advocacia na odontologia no jornalismo onde for tem profissionais bons e ruins e dentro da minha área eu vejo que tem uma parcela de profissionais que parece que gosta de agredir a mulher gosta mesmo ou seja gosta de dar uma notícia ruim e fazer terrorismo e falar assim olha tá vendo eu sou o portador dessa notícia não sei alguma coisa intrínseca em pessoas que tem que se cuidar psicologicamente que tem que se tratar e num psicanalista porque é o problema do médico que fala pra mulher tá vendo você é uma grávida idosa ele é idoso provavelmente porque esse termo é da época que ele se formou então ele é muito idoso porque isso é da década de 70 eu não tinha nem nascido ainda e ainda por cima é uma pessoa que gosta de dar más notícias e tem pessoa que gosta de dar más notícias fazer o que ou que pegar uma notícia e distorcer pra que ela fique de uma forma que vai afetar aquela pessoa não sei é algum problema mental que essas pessoas tem e que acaba fazendo dessa forma é tanto é que tem uma pessoa aqui não vou lembrar qual foi o comentário mas ela falou que ela tá no quinto médico e ele foi o único que aceitou pegar o pré-natal dela porque ela tem 37 anos e quer engravidar ó que loucura pra ter ideia né e aí uma outra coisa que eu escuto muito uma outra coisa que eu escuto muito depois a gente dá uma lida aqui nos comentários ver se dá pra discutir alguma coisa mas é que acima dos 35 anos tem que fazer cesárea porque o parto normal é muito arriscado e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso é como se a idade fosse um fator determinante de parto pois é isso é lamentável porque daí isso aí nunca esteve escrito em nenhum livro de medicina não está escrito em nada quem fala isso é da boca pra fora quem fala isso é alguma prática que aquele médico está querendo colocar como verdade absoluta então não tem isso em medicina baseada em evidências o que ocorre é o seguinte como nas gestações quanto mais idade a pessoa tem ou seja o seu útero tem a mesma idade que essa pessoa então existe uma chance maior da placenta não se adaptar ao útero ou se adaptar de uma forma parcial e ir ficando insuficiente durante a gestação então existe uma chance maior de eu médico ter que induzir esse parto antes que dê um problema maior certo mas não que tem que fazer cesárea até porque a indução que é feita é pra prevenir a cesárea e não jamais ir diretamente pra uma cesárea é a mesma coisa que eu falasse o seguinte olha Lini eu tenho lá um grupo de mulheres de 40 anos que está com o intestino preso e neste grupo de mulheres eu vou aplicar métodos naturais para liberar o intestino dela vou fazê-las andarem comer ameixa comer mamão tomar água no outro grupo de 100 mulheres de 40 anos que estão com o intestino preso eu vou dar laxante para essas mulheres e no outro grupo de mulheres de 40 anos que está com o intestino preso eu vou cortar a barriga de todas tirar as fezes e fechar e deixar elas se recuperando aí eu te devolvo a pergunta qual desses três grupos terá uma recuperação melhor em relação a esse tipo de conduta não precisa nem responder então a grande questão é assim sempre que a gente compara um evento natural e fisiológico no corpo de uma pessoa a um evento cirúrgico no corpo dessa pessoa o evento cirúrgico é sempre mais drástico então se a mulher tem 20, 30, 40 ou 50 anos sempre será melhor um evento natural no corpo dela do que uma cirurgia no corpo dela qualquer que seja esse evento seja para tirar as fezes para tirar a urina ou seja para um parto ou seja para ela colocar uma prótese de silicone ou seja para o que quiser que seja sempre que ela for para uma conduta cirúrgica ela terá mais risco do que se ela for para algo natural e fisiológico ótimo doutor ótimo Braulio muito bem explicado uma outra coisa que eu sempre recebo aqui que também chegou bastante a mulher que engravida aos 40 anos ela tem mais chances existem dados disso de parto prematuro e de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia então no começo você me perguntou isso se tinha mais chance de hipertensão a hipertensão gestacional ela é causada por insuficiência placentária e quando ela se agrava ela pode acometer algum órgão da mãe aí se acometer o rim dela isso chama pré-eclâmpsia se acometer o fígado isso chama síndrome HELP se acometer o cérebro isso chama eclâmpsia então são todas patologias que vem da hipertensão gestacional que vem da insuficiência placentária e como eu disse acima de 40 aumenta sim o índice mas é pequeno esse aumento tanto que eu te falei que eu nem sei os números exatos disso eu só sei que aumenta até porque que adianta eu saber que aumenta e que adianta eu falar que aumenta pra pessoa sendo que ela não é isso que vai fazer ela decidir estar grávida ou não ou resolver tirar um bebê porque já tá grávida acima de 40 não tem nada a ver então eu ficar pensando eu sei que aumenta sei mas eu sei que aumenta mais numa pessoa que tiver obesa aos 30 do que uma pessoa que tiver em boa forma aos 45 então não me importa muito isso se aumenta entendeu aumenta mas aumenta pouco e não me importa na sua prática Braulio você você falou que atende aí 60 a 70% de mulheres que já estão acima dos 35 como que é costuma correr tudo bem que aqui vou te falar eu já tô chegando aí na centésima história que eu conto aqui de mulheres e acho que não dá cinco vezes que teve complicações ou que eu tenho história de síndrome ou que teve alguma intercorrência pela idade como que é pra você aí? Ó sinceramente de novo eu nunca medi os números separados por idade tá porque nunca foi uma preocupação minha então o que eu vou te falar é baseado no que eu leio no que eu estudo em relação à idade mas eu nunca separei isso as pessoas que eu atendo em geral hoje em dia tem uma boa saúde tem um bom acesso à alimentação atividade física e tudo mais então o índice de complicações ele realmente é baixo né por exemplo ontem eu tava fechando minhas estatísticas de gestação e parto né e o ano passado nossa equipe separando gestação de alto risco com baixo risco sendo que eu não coloco a idade no alto risco tá no risco habitual pra mim a idade tá ali se for só a idade um fator pra mim continua no risco habitual o índice de parto normal foi 97.7% no ano passado dentro do risco habitual entendeu então se eu for pensar se tem problemas ou não não é uma coisa que me parece entendeu não é algo que me que me marca como profissional eu pensar que a idade traz teve casos que eu já acompanhei sim que teve algum bebê com síndrome teve mas eu também tive casos de síndrome que eu acompanhei que a mulher tinha 18 anos e tinha um bebê com síndrome entendeu então só que assim essa questão é quando a gente vai falar de medicina baseada em evidências tem vários graus de evidências você deve saber né grau A, B, C e D tudo que eu falar que eu acho que eu penso que eu tive que meus números são sempre no máximo nível D de evidência científica que é a opinião do especialista né então eu acho sempre interessante a gente olhar pra números de evidência B e A que daí são números maiores porque isso é um estudo multicêntrico né de vários países com milhares de pessoas sendo estudadas do que apenas uma opinião pessoal minha senão fica uma algo faltando crédito né mas o que eu posso dizer da minha percepção né eu tenho em atendimentos até hoje eu tô perto do parto número 2.500 dos que eu já atendi até hoje que não é um número tão expressivo de parto até porque nos últimos anos eu tenho atendido cada vez menos partos por mês né deve ter obstetra que tem muito mais parte de atendimento do que eu tenho né então mesmo que eu pegasse esses 2.500 que eu já atendi e pegasse o número deles todos ainda assim não valeria como uma pesquisa científica e sim só como a minha opinião né mas dentro dentro da minha opinião eu não percebo muita diferença na idade mas eu percebo muito mais diferença na qualidade de vida do que na idade dessa pessoa entendeu e outra por que que eu acho isso importante porque a idade não dá pra gente mudar você não tem como voltar o reloginho do tempo e voltar atrás e ficar mais nova mas a qualidade de vida tem como mudar exatamente a alimentação tem como mudar a atividade física tem como mudar tá doutora agora eu vou entrar numas perguntas que chegaram que eu fui agrupando meio que por grupo assim do que era parecido tá então tem uma pergunta aqui que é assim tô meio anticoncepcional por muitos anos tomar anticoncepcional por muitos anos pode dificultar a gravidez pra quem já tem 40 anos dificultar ainda mais não resposta não se a pessoa esquecer dois dias de tomar anticoncepcional ela já tem chance de engravidar então quanto mais se ela parar é por isso que a gente fica a gente esquece um dia já fica ali com a mão na cabeça justamente porque a gente acredita nisso né então não faz sentido mesmo se for ver assim é 35 anos aos 35 anos tenho 35 anos e tive um aborto de 12 semanas há 5 anos ou seja tinha 30 anos e depois agora ela teve um natimorto com 37 semanas faz 45 dias tenho diabetes e hipertensão quais as chances da minha gravidez dar certo? hum difícil responder né esse tipo de esse tipo de questão são muitas variáveis que não dá pra somar todas e eu dar uma resposta esse tipo de caso dela ela precisa realmente sentar com o médico passar tudo juntar todas as peças do quebra-cabeça de como é a vida dela como foi no passado como foram as gravidezes que ela teve olhar os exames juntar tudo pra concluir isso não consigo responder essa pergunta ótimo quem já teve filhos quando era mais jovem tem mais facilidade de engravidar aos 40? tem essa essa questão mesmo se eu já tenho um filho é mais fácil ter outro? mas assim vamos supor que se a gente for pensar eu sempre gosto de pensar números porque facilita né no grupo da mulher que já teve filho é sinal que ela não é infértil né então quer ver vamos responder assim vamos supor que eu pegue mil mulheres que já tiveram um filho pra elas engravidarem de novo e comparar com mil mulheres que não tiveram um filho nesse grupo aqui vai ser mais fácil engravidar sim porque neste grupo pode ser que tenha alguém infértil ali que nunca tentou engravidar e não sabe quem é infértil tá agora se neste grupo de mil mulheres a gente excluir quem é infértil mesmo só deixar quem é fértil aí dá na mesma aí se é o primeiro ou o segundo filho a chance de engravidar é a mesma não muda sim perfeito doutor perfeito quais os riscos de uma gestação pra quem tem adenomiose iniciarei a minha FIV e farei bloqueio por três meses aí tem vários temas juntos o risco pra gravidez em si por ter adenomiose não tem risco nenhum depois que engravidou gravidez normal dali em frente a questão é que eu vou até repetir uma coisa aqui que eu já fiz em três lives agora nos últimos meses que a gente falou sobre reprodução e falou sobre fertilização sobre inseminação e coisas desse tipo muitas vezes a pessoa o médico indica direto a pessoa ir pra uma fertilização sendo que pode ter vários outros caminhos antes disso não sei se é o caso dela mas tem vários caminhos anteriores a fertilização é o último deles se a gente for colocar na mesma linha de imaginar o parto natural primeiro o parto com a intervenção segunda e a cesárea como terceiro a fertilização está para a cesárea no quesito reprodução assim como engravidar natural está pro natural só que tem um do meio aqui e esse do meio tem várias coisas que dá pra fazer pra engravidar tem tratamento várias terapias alternativas desde acho que o que eu vejo da mais certa é a acupuntura tem muitas vezes simplesmente tirar da cabeça e deixar fluir tem uma lista de coisas dá uma live inteira só a gente falando de coisas que a pessoa pode fazer tem terapias que desbloqueiam algo que está bloqueado na pessoa ou seja a FIV a fertilização seria o último caso mesmo mas aí você viu tem dois temas nessa pergunta fertilização é uma coisa como se fosse uma cirurgia como se fosse o último estágio a cirurgia não é como se fosse uma cirurgia mas é que ela é o nível de intervenção maior que existe dentre os métodos de engravidar sim não fala se fosse se fosse botar interferências é como se ela fosse o último nível ali que vai ter mais interferências o senhor falou agora de acupuntura senhor não Braulio toda quinta-feira eu faço aqui a quinta da fertilidade que aí é só voltado para a fertilidade e esse mês eu estou focada nas práticas mesmo tidas como alternativas mas que na verdade ajudam demais e falta conhecimento então eu já trouxe aqui yoga terapia e com resultados nos exames mesmo mostrando o tanto que melhorou de todas as taxas acupuntura já trouxe outras práticas da medicina chinesa e agora na quinta-feira eu vou falar sobre tetahealing que é o poder da sua mente de você conseguir controlar os anseios porque eu estou vendo que realmente esse é um caminho muito incrível que dá muito resultado e que é pouquíssimo conhecido ninguém fala eu não citei o tetahealing até porque eu ia ter que explicar eu não sabia se você conhecia ou não e eu ia ter que explicar bastante eu fiz uma live inteira só de tetahealing outro dia e para mim é um dos métodos mais eficazes que tem de desbloquear uma pessoa para daí ela engravidar naturalmente depois então é o que eu vejo melhor assim que tem alternativa junto com acupuntura são as duas coisas realmente que ajudam muito ótimo então estamos no caminho certo vai ser quinta-feira essa live com a Sônia acertório você deve até conhecer Sônia? Sônia acertório Sônia acertório é bom muito bom deixa eu ver aqui então a minha conexão está boa para você está pegando 100% ou não está dando umas travadinhas que a sua para mim dá umas travadinhas é porque agora é sete horas né sete cinco que entra muita gente desde o começo estava umas picotadinhas mas só para saber se era uma questão de eu mudar minha conexão aqui ou não sei lá não tá bom acho que o povo também se tivesse ruim eles estavam falando aqui bom vamos olhar aqui então para algumas perguntas que estão chegando aqui para ver o que que tem de interessante doutor nossa tem muita coisa vamos lá o povo está falando que está ótimo é tetahealing funcionou comigo depois de um aborto espontâneo gente pesquisem é um negócio muito legal é congelamento de óvulos a gente não vai falar aqui que o doutor não é especialista em reprodução tinha adenomiose e endometriose consegui engravidar naturalmente após 10 anos de tentativas é tô esperando você me fazer pergunta aí se eu tô lendo os comentários tá é engravidei aos 37 anos e minha filha teve síndrome e cardiopatia agora eu tenho 40 e quero tentar novamente é possível se já aconteceu uma vez acontecer de novo depende qual síndrome tem várias síndromes em geral as síndromes genéticas que me vem à cabeça que tem muitas não tô lembrando de nenhuma agora que seja que seja repetitiva que a mesma pessoa vai ficar tendo várias vezes não me lembro mas eu não sei te responder exatamente isso não até uma sugestão boa Aline pra você conversar com médicas que trabalham com medicina fetal é que são fetólogas porque essa área dessa pergunta não é uma pergunta de obstetrícia apesar de hoje em dia a coisa tá super diversificada em termos de especialidades mas eu por exemplo quando eu tenho alguma questão com síndrome eu peço ajuda aos universitários que são os médicos de medicina fetal fetólogos que me ajudam porque eles que estudam isso todo dia o obstetra tá muito mais acostumado a lidar com a gestação mesmo com o parir com a mulher e não com a síndrome mas eu não sei dizer não se tem alguma que se repete com a idade eu creio que não sim ó a Andresa tá perguntando se um VBAC pra mulher de 44 anos tem mais chances de dar errado ou não por conta da idade não absolutamente não não muda nada em termos dela parir com 44 com 34 com 24 tem uma pessoa aqui perguntando se os dias férteis realmente existem existem né tá essa aí é uma pergunta boa porque isso é uma questão que conta muito acima dos 40 que é o seguinte vamos supor que uma mulher no auge da sua fertilidade o auge seria entre 25 e 35 né que a hora é o principal momento assim a gente tem um platô né que você sobe assim fertilidade 25 35 depois começa a cair nesse platô de fertilidade que é 25 a 35 vamos supor que a pessoa se ela ovular a cada 28 dias né ela vai ovular 13 a 14 vezes no ano certo então ela terá 14 momentos pra engravidar no ano acima dos 40 pode ser que ela não ovule 14 vezes no ano que ela ovule 8 vezes no ano 6 vezes no ano ou seja pode ser que ela diminua o número de vezes que ela ovula só que quando ela ovular ela está apta pra engravidar tá então é isso que responde a questão de será que acima dos 40 diminui a chance de engravidar se eu ovular tem chance de engravidar a questão é que nem sempre ovula todo mês certinho bonitinho quanto mais vai se aproximando da época da menopausa isso mais vai acontecendo mas vai ficando raro efeito o número de vezes que a pessoa vai ovulando e sobre existir período fértil óbvio que existe período fértil é o período que a pessoa está ovulando sim eu acho que uma confusão que tem também doutor é em relação a menstruar e ovular né tem gente que acha que menstruou ovulou né e nem sempre né depende se a pessoa estiver tomando anticoncepcional ela vai menstruar sem ovular até porque o anticoncepcional bloqueia a ovulação ela vai menstruar mesmo assim né então tem milhões de mulheres que menstruam sem ovular porque tomam anticoncepcional mas quando os ciclos estão naturais sem interferência hormonal nenhuma em geral menstrua e ovula menstrua e ovula tudo bem sim então a relação direta entre menstruação e ovulação tem uma pergunta aqui que é parecida com a do anticoncepcional mas é sobre o Dio né usei por anos pode dificultar a gravidez Dio Mirena não se tirar agora mês que vem tem chance de engravidar não aumenta não aumenta a chance de infertilidade tem uma que está perguntando se as mulheres com 40 anos tem mais chances do bebê ter baixo peso ao nascer sim porque como eu falei aí tudo isso vai entrar na mesma lógica que eu falei da placenta né o útero também tem 40 42 45 anos então tem uma chance um pouco maior de ter insuficiência placentária pro lado da mãe isso vai refletir em hipertensão e as questões que eu falei da hipertensão pro lado do bebê pode refletir em bebê com baixo peso e diminuição de líquido amniótico mas ouça bem o que eu tô falando turma pode ter e a chance ela é um pouco maior do que no outro grupo mas não quer dizer que vai ter esse problema então ele aumenta um pouco sim acima dos 40 mas não é um aumento gritante ótimo o senhor já chegou a pedir desculpa Braulio você já chegou a pedir exame antimileriano por exemplo ou não isso pra você realmente é descartado então eu não eu não sou ginecologista eu sou obstétrica então a pessoa já chega grávida pra mim então eu dificilmente lido com esses exames eu normalmente quando a pessoa tem alguma questão pra engravidar eu atendo mulheres tentantes mesmo pra fazer alguma triagem em relação a gravidez né tentantes eu vou pra esse lado alternativo que eu te falei de desbloquear né que é acupuntura tetahilia homeopatia papo terapia e por aí vai mas eu não entro muito em questões de infertilidade quando eu preciso eu encaminho pra algum profissional dessa área porque não é minha área muito bom tô vendo aqui se tem mais pergunta mas a maioria aqui agora é de tentante então como o doutor falou não é a praia dele não é a área dele tem uma pergunta tem uma pergunta da Tássia Dias que ela tá falando aqui ó ácido fólico reduz a chance de gerar bebê com síndrome de Down e a resposta é não não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra ácido fólico ela previne bebês que tenham defeito na coluna que a coluna nasce aberta e o ácido fólico previne mas é uma coisa que eu falo sempre que é importante do ácido fólico não é que a mulher tem que tomar o ácido fólico pra formar o bebê o bebê é a natureza que forma e faz milênios que a natureza forma esse bebê só que uma a cada 5 mil mulheres tem um bebê que nasce que é coluna aberta então a gente dá ácido fólico pra todo mundo pra acertar uma então na verdade 4.999 mulheres tomam ácido fólico à toa pra gente acertar esse um caso que é o caso de um bebê que nasceria com a coluna aberta que chama meningomyelocele então tem indicação do ácido fólico? tem mas ele não vai ajudar a formar o bebê ou muito menos evitar uma síndrome entendi pelo contrário tem uma coisa importante do ácido fólico que é excesso de ácido fólico inclusive a gente já sabe hoje em dia que tem maior chance de dar autismo nas crianças então antigamente se dava 5mg de ácido fólico por dia pra gestante isso já faz mais de 10 anos que caiu mas é ruim 5mg de ácido fólico por dia na verdade a pessoa tem que tomar um a cada 15 dias se for 5mg que é uma hiperdosagem de ácido fólico então tem mais risco do que benefício tomar em excesso Braulio quando a paciente chega pra você já gestante mas ela tem sobrepeso e tá ali com 40 41, 42 tem alguma conduta diferente da sua parte ou não? Eu sempre estimulo as mulheres a fazer atividade física e a fazer dieta independente da idade e se tiver obesa se tiver com 20 anos eu vou falar a mesma coisa pra ela fazer atividade física acertar dieta e tal assim como a de 40 mas não faria algo diferente não só mesmo como eu falei os exames pediria de tireoide a mais o Doppler com 28 semanas algo assim nesse sentido mas não não trataria de forma muito diferente E tem alguma recomendação em relação a vitamina D tem bastante pergunta aqui de vitamina D faz alguma diferença pra gestante independentemente da idade ou não? Então a vitamina D ela participa de algumas coisas né ela participa do metabolismo de cálcio então ela tanto ela evita que a pessoa perca cálcio do osso dela então quanto ela ajuda no metabolismo de cálcio do bebê de formar ossos do bebê e ela também participa de imunidade a vitamina D então ela tem sim o seu valor no metabolismo de cálcio e na imunidade as mulheres que tem vitamina D muito baixa o ideal é que estejam mais altas o ideal é no mínimo 30 acima de 30 dali pra mais tá tudo bem tá dentro do esperado né pensando nisso porque vamos pensar a consequência de não repor a vitamina D tá ela gestante se ela tiver 5, 6 filhos quando ela ficar idosa de verdade idosa de 60 anos ela terá osteoporose porque gastou muito osso nessa fase né a criança gerada no útero se tiver muita deficiência de vitamina D a mãe pode ter ossos mais fracos pra sua vida depois né mas isso é realmente quando falta demais né tanto que nem é um exame essencial de pré-natal não é um exame de rotina ele é pedido de forma extra no pré-natal eu peço de forma extra no pré-natal mas se você for ver no SUS que atende 75% das mulheres no Brasil nem tem esse exame porque ele realmente não precisa de rotina ótimo a Marcele tá perguntando e ela tá dizendo que se o Gil estiver perto de vencer e tiver escape pode engravidar se estiver perto de vencer se for o Mirena sim aumenta a chance porque o Mirena ele não é é um método de barreira né ele é um método hormonal então ele vence com o tempo ele vai perdendo o efeito daí a pessoa pode ovular e aí ovulando pode engravidar aumenta a chance de engravidar se for perto do vencimento ou se passar o vencimento mais ainda doutor Braulio Adriano tá dizendo aqui do ácido fólico tomar durante toda a gestação não né não o ácido fólico é só até o primeiro exame morfológico quando faz o primeiro morfológico que faz entre 11 e 14 semanas aí viu que o bebê tá com a coluninha fechada aí já para não tem por que tomar depois a não ser que a pessoa tenha indicação por outro motivo que a pessoa tenha uma deficiência ou tenha uma anemia importante e aí o ácido fólico ajuda no metabolismo do ferro mas sozinho assim do nada de rotina tomar ácido fólico não teria por que né ótimo quem tem a Ariane tá perguntando Braulio quem tem trombofilia precisa fazer profilaxia com anticoagulante durante a gestação e acompanhamento com obstetra quem tem o que eu não entendi a palavra o problema é que eu trombofilia ah o que que tem fala de novo quem tem trombofilia é o que eu acredito que ela quer saber é qual a conduta ela tá perguntando assim quem tem trombofilia precisa fazer a profilaxia com anticoagulante durante a gestação e acompanhamento com obstetra o problema é que eu já presenciei muitas mulheres que tem trombofilia e não sabem eu tô entendendo essa pergunta mas essa pergunta eu tô entendendo aonde essa pergunta quer chegar mas eu vou tentar chegar na resposta dessa pergunta me parece que nessa pergunta está embutida uma certa angústia de mulheres que não descobrem que tem trombofilia que não vão atrás desse diagnóstico ou profissionais que não pedem esses exames tá eu tô sentindo isso nessa pergunta porque eu conheço bem esse tema e essa pergunta tá por que eu tô falando isso porque na verdade a questão é a seguinte não existe indicação de pesquisa de trombofilia de rotina pras mulheres por que não existe eu vou explicar inclusive eu já vi gente famosa falando ah devia pedir exame pra todo mundo de trombofilia como assim que absurdo não pedir esse exame que absurdo que não tem no SUS e a resposta é por que se eu pedir exame de trombofilia pra todo mundo eu vou encontrar várias pessoas que são o exame ele não é sim ou não ele não é um exame que vai dizer a pessoa tem não tem ela não vai determinar totalmente a conduta o que vai acontecer é que muitas pessoas vão ter exames duvidosos tá aí o médico vai entrar com um anticoagulante pra essa pessoa com um exame duvidoso e o efeito desse anticoagulante é pior do que essa pessoa não tomar um anticoagulante então por isso que assim como qualquer intervenção assim como como eu falei no início cortar a barriga de uma pessoa pra tirar fezes fazer uma cesárea pra tirar um bebê ou tomar um anticoagulante tem que ter uma indicação precisa e não simplesmente a pessoa tomar por prevenção pra qualquer caso mas na primeira parte da pergunta dela que é uma mulher com trombofilia tem que tomar anticoagulante na gravidez sim a resposta é sim agora a segunda parte da pergunta é que tá o problema porque tem muitas que são dado um diagnóstico de trombofilia e a pessoa não tem trombofilia mas porque pediram exame sem precisar e tinha um exame mais ou menos lá que o médico preferiu falar que aquilo era trombofilia eu vivo recebendo mulheres que eu tiro anticoagulante porque essa pessoa não tem trombofilia ela tem um exame lá que deu mais ou menos e ninguém na família dela tem histórico de trombose ela nunca teve a pessoa tomou 10 anos anticoncepcional e nunca teve uma trombose ou a pessoa teve um outro filho e não teve trombose cadê onde que tá a trombofilia dessa pessoa entendeu então tem muitas pessoas que são hiperdiagnosticadas com trombofilia então eu acho que o mais importante desse tema é fazer o diagnóstico correto a partir disso é que daí determina a conduta agora tem muito diagnóstico errado de trombofilia e eu não fico preocupado que tem muitas mulheres por aí que não fazem exame de trombofilia ainda bem que não fazem porque essa é pior pra elas e aumentar condutas invasivas em quem não precisa excelente esclarecimento doutor excelente Braulio é um metilfolato que é a mesma coisa do ácido fólico e que as pessoas ficam sempre qual que eu tomo metilfolato ah tá o metilfolato ele é a forma pura do ácido fólico quando a gente toma ácido fólico normal o nosso organismo tem que metabolizar e transformar em metilfolato quando a gente toma já o metilfolato direto ele já é absorvido direto sem precisar metabolizar então acaba sendo mais eficiente o metilfolato é que não tem em todo lugar ainda você não encontra em todo lugar no SUS por exemplo nem chegou perto de ter metilfolato ainda é só ácido fólico então o que vale assim pra quem tem atendimento pelo SUS por exemplo e tem lá disponível só o ácido fólico de 5mg tem que tomar um a cada 15 dias ou seja só acertar melhor a dose lembrando que tem um monte de alimentos que tem ácido fólico e que a pessoa também tem essa fonte de ácido fólico antes de pensar em ficar suplementando ótimo ótimo muito bom olha pra mim aqui vai ser a última pergunta e aí doutor quiser finalizar com alguma coisa que não foi falado ou que acha importante ressaltar fica à vontade tá a Lantra dizendo assim tive uma deficiência maior de ferro no sangue estava tomando somente a Regenesis a obstetra me prescreveu além dessa vitamina o V ferrin é isso que possui além do ferro o ácido fólico etc prejudica alguma coisa nossa desculpa Lene mas eu entendi mais ou menos porque cortou três vezes durante sua pergunta fala de novo por favor tá tive uma deficiência de ferro no sangue e estava tomando só o Regenesis é isso? Regenesis a obstetra prescreveu além da vitamina o B ferrin que tem ferro ácido fólico e etc prejudica alguma coisa acho que ela está perguntando da associação desse tanto de coisa juntas ah entendi não na verdade essa medicação que você falou Regenesis essa vitamina tem várias concorrentes que só muda a marca mas tem umas cinco seis ou mais tem umas dez concorrentes que são de marcas diferentes o que a gente sempre fala se você for conversar com nutricionistas nutrólogas e com obstetras que trabalham de uma forma consciente ninguém nunca passa polivitamínico para grávida porque polivitamínico a gente não sabe o que a gente está passando se a pessoa vai receber muito de uma substância ou pouco de outra o ideal é a pessoa receber a vitamina que está faltando para ela então polivitamínico em geral eu costumo falar que a pessoa faz xixi caro porque a maioria sai no xixi e aí o xixi o xixi meio caro porque o polivitamínico acaba sendo caro agora tomar pontualmente falta vitamina D vamos repor falta cálcio vamos repor falta B12 vamos repor mas lembrando para as pessoas que estão nos vendo e que não fizeram esses exames que são exames extra de pré-natal não é uma coisa que é totalmente necessária que todas as grávidas tem que fazer que ai meu Deus meu médico não pediu o exame de B12 para mim vai acontecer alguma coisa não porque a correção de vitaminas ela é a menor parte do pré-natal é um detalhe do pré-natal essa questão de correção de vitaminas então não é aquilo que tem que fazer e assim como o uso de polivitamínicos para você ter uma ideia eu não vou falar o nome aqui qual é o polivitamínico não é esse que você falou é um outro polivitamínico que ele é o que mais paga viagem para médicos e para congressos só para deixar no ar essa questão então tem muitas questões envolvidas com isso entendeu uma troca da pessoa prescrever o polivitamínico para ganhar algo em troca é bizarro essa questão o ideal é assim ou não toma nada ou pede exames para ver o que está faltando até porque você quer ver uma coisa posso perguntar quantos anos você tem Aline 31 por que você fala de gestação após os 40 você não parece que tem 40 óbvio eu até ia falar isso você tem 40 mas parece que tem 30 que eu achava que você falava desse assunto por isso mas beleza 31 então você nasceu em 1980 e 80 e quanto? 9? 9 89 sua mãe não tomou polivitamínico na sua gravidez assim como a minha não tomou na minha porque nem existia naquela época polivitamínico a sua avó não tomou sua bisavó não tomou ninguém tomou então essa questão ela tem que ser para a pessoa que tem acesso a fazer exames fazer os exames quem quiser tomar o polivitamínico sabendo que está sobrando um monte de coisa e vai sair no xixi tudo bem também mas eis que as pessoas sejam informadas e não que isso seja uma bengala para a pessoa do tipo eu preciso desse negócio senão eu não vou formar meu bebê meu corpo não é apto para formar meu bebê se eu não tomar polivitamínicos e não tem nada a ver com isso a natureza ela é perfeita para formar um bebê as vitaminas são detalhes ótimo eu assisti um especialista falando e vou ver se eu lembro mas ele usou um termo mais ou menos assim um polivitamínico é um monte de quase nada tipo é um monte de coisa ali que tipo é um pouquinho disso pouquinho disso pouquinho disso que não vai servir para quase nada então eu sempre acreditei muito nisso e às vezes vai até prejudicar né Braulio porque vai te dar um excesso de uma coisa que você já tinha que vai poder prejudicar um outro lado então gente o ideal é sempre procurar o médico se possível fazer acompanhamento também nutricional e ver exatamente qual é a vitamina que está faltando e repor só a que está faltando senão você está só gastando dinheiro mesmo e fazendo xixi caro como você está falando Braulio pra mim aqui já nossa já tivemos uma aula quero agradecer demais e se tem alguma coisa que você achou que falta falar pode falar fica à vontade e eu só tenho a agradecer acho que vai ser muito bom eu te agradeço o convite de ter participado todo mundo deve ter uma parte das pessoas que estão assistindo que são seguidores meus outras que são seus e quem estiver me assistindo e eu vou dar só um recado que é para só o aviso das minhas lives todo dia continua às 6 da tarde hoje obrigado Aline por ter esperado até às 6 e 30 porque eu tive um atraso no consultório por isso que eu precisei atrasar um pouco e aí quem me segue passa a seguir Aline e vice-versa e eu todo dia no meu canal estou 6 horas fazendo lives ou às vezes com convidados às vezes pergunto e respostas e quem quiser me encontrar na internet para planejamento do parto online que eu estou ajudando um monte de gente a planejar principalmente na pandemia agora estou ajudando a fazer plano de parto estou ajudando a tirar dúvidas o meu site é www.planejandooparto.com.br é facinho planejandooparto.com.br só entrar lá que você vai encontrar o caminho para esse planejamento online que eu ajudo a fazer plano de parto beleza? obrigado Aline excelente gente eu quando criei o Mãe aos 40 só para acabar aí se tem alguma dúvida eu criei porque eu via que realmente existia muita falta de informação um terrorismo absurdo eu já escrevia sobre saúde eu me questionava muito então é assim se informem com profissionais humanos o doutor Braulio é muito humano é uma pessoa que eu o Braulio tanto que ele não gosta nem de ser chamado de doutor eu só vou virar humano eu só vou virar humano ele tem que ser chamado de doutor é quem tem doutor e ainda assim nem quem tem doutorado não tem que ser chamado de doutor as pessoas tem que ser chamadas pelo nome e pronto cada um tem seu nome não precisa de títulos para chamar as pessoas exatamente então tá vendo por essa conduta você já vê quem é o médico então por isso que eu fiz questão de trazer o Braulio aqui hoje então sigam ele assim tirem dúvidas com certeza muita coisa do que vocês ouviram aqui hoje vocês nunca ouviram então assim é importante vocês irem além sabe de todo aquele mediquês de todo aquele médico que quer tirar de você o seu protagonismo sabe você é mulher o seu corpo é inteligente você nasceu você vai conseguir parir você vai conseguir gestar entendeu então acho que é isso que é importante a gente deixar muito claro aqui e mais uma vez obrigada Braulio e sigam o Braulio que aí vocês vão ver como que é interessante quando realmente a história é levada em consideração beleza obrigado Aline até mais gente até mais obrigada tchau tchau obrigada pessoal desculpa aí não deu pra responder todo mundo mas sigam aí o doutor que ele vocês vão abrir a cabeça pra um monte de assunto que vocês perguntaram aqui tudo de bom até mais tchau 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 Obrigado.